Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. Agora são 234 casos confirmados de coronavírus no Brasil e mais de 2 mil suspeitos. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde anunciou que o governo está habilitando novos leitos de UTI. E dentro desses leitos, hospitais com leitos SUS, nós temos hoje 317.285 leitos para o Sistema Único de Saúde e no total SUS e privados 464 mil leitos dentro de todo o território nacional. O Conselho Monetário Nacional decidiu facilitar a negociação de operações de créditos de empresas e pessoas físicas. Mais uma medida para reduzir o impacto do coronavírus na economia. As duas decisões foram tomadas em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional. A primeira facilita a renegociação de operações de créditos de empresas e de famílias. A segunda medida aumenta a capacidade de utilização de capital dos bancos para que estes tenham melhores condições para realizar as eventuais renegociações e manter o fluxo de concessão de crédito. De acordo com o Banco Central, as duas ações são proativas e vão facilitar a atuação do Sistema Financeiro Nacional diante dos possíveis efeitos do Covid-19 na economia brasileira. Na prática, elas representam maior liquidez, que significa mais crédito no mercado. Outras decisões que devem ser anunciadas até amanhã se referem, por exemplo, aos empréstimos consignados, aqueles descontados diretamente na folha de pagamento, com prazo de até 72 meses para pagamento. Os juros, que hoje estão em torno de 2,08%, serão reduzidos e também será ampliada a margem para os consumidores, que atualmente é de 35% da renda líquida mensal. São três medidas do consignado. Redução do teto dos juros, ampliação do prazo, que é via resolução do Conselho Nacional de Previdência. A outra é um projeto de lei para ampliar a margem que já está sendo negociado com o Congresso Nacional. E uma última informação. Escolas públicas vão receber recursos para a compra de álcool em gel e outros insumos para a proteção contra o coronavírus. O dinheiro é uma antecipação do repasse do programa Dinheiro Direto na Escola. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. A gente fica por aqui.